A gente é a doutora Kendall. Eu quero enfatizar a importância de proteger todos os serviços que você encontrar pelo caminho. Os cálculos mostram que algumas pessoas devem ter sobrevivido à gripe do dólar. Eles têm anticorpos contra esse vírus e é disso que eu preciso para ter esperança e vencer essa coisa. E os que estiverem apenas doentes? Ter uma ampla diversidade genética das amostras do vírus vai nos ajudar a monitorar sua taxa de mutação. Nós estou desenhando para manter aquelas pessoas vivas até que eu consiga o que precisa. Entendeu? Ótimo. E aí 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 Já se perguntou Se a gente realmente merece sobreviver a isso Todo dia, doutora Todo dia Boa sorte, gente E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.